Música Ele caiu vários quartelos, parece que um festival é bem grande Música 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 . . . . . . . . O que você acha? Eu vou mostrar, por favor. Você colocou limão? Não, não. Não limão. Algumas gostam de de água. Sim, sim. Você quer limão? Sim. 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 Dimitri estava, desde o ano passado, esperando para comer esse docinho grego de novo. Lucomatis. Estou esperando. Não sei como é que se pronuncia, mas... Lucomatis. Estou esperando um ano para comer esse docinho de novo. Vejamos um momento. Sim, seu senhor. Mostra lá o nome. para a gente não esquecer. A gente acabou de ficar uns 10 minutos numa fila aqui para degustação, só que a gente não sabia direito o que era. Mas, na verdade, era para pegar um cházinho de ervas e pão com azeite de oliva. Não é legal? Pelo menos o azeite é bem gostoso. É diferente do azeite português, do azeite espanhol. Eu achei diferente. Vou experimentar o azeite grego. E agora, vamos lá. Azeite. a esquerda, a esquerda, a esquerda e a direita você vai seguir o direita se o direita começa a ir a direita ou a sua direita novamente, é isso que você vai fazer os mesmos passos, todos estão prontos? o número 5 agora eu vou comer o meu gyros que eu pedi gyros e a mulher riu e falou que era gyros ficou tudo bem, quase acertou esse é o famoso churrasco grega não é não, viu estou parecendo mais uma carne moída ok tá bom Presidente do Open Road Audi, Mr. Chris Chia Branch Manager at TD Canada Trust Andrea Bird Branch Manager Scotiabank Mr. Ben o 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